É o segundo vídeo que eu tô gravando, porque eu fiz o favor de depois que o vídeo já tava gravado e editado, eu excluí o vídeo sem querer. Oi, gente! Meu nome é Valentina Melissa e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito e caiu aqui de paraquedas, aproveita pra se inscrever, tenho certeza que você vai amar meu conteúdo. E dá like, já começa esse vídeo dando muito like, porque é a segunda vez, como eu falei, que eu já tô gravando esse vídeo. Eu sei que é o vídeo que vocês mais amam aqui no canal, um dos vídeos que vocês mais amam, que é vídeo de unboxing e vídeo de comprinhas. Então, eu tive que regravar por vocês, porque eu sei que vocês amam esse conteúdo. Nossas comprinhas amadas da Zara. Quem me segue aqui no YouTube e no Instagram, inclusive se você não me segue lá no Instagram, aproveita pra me seguir. Sabe que eu amo Zara. Zara é uma das marcas que eu mais uso, tem outras marcas que eu gosto bastante também. Mas Zara eu gosto muito, porque, primeiro, eu gosto de seguir tendências, né? Não que... Eu sei que nem é todo mundo que gosta e que também a gente não precisa ficar aí seguindo todas as tendências. Mas, por ser literalmente uma fast fashion, de estar produzindo sempre muito rápido, Então, toda semana, e ainda mais, né, nessa questão toda de pandemia, que as lojas estão fechadas, eu vejo que eles estão sempre repondo o site. Então, sempre umas duas ou três vezes na semana, eu fico acompanhando. Eles estão sempre repondo o site com coisas novas. Comecei a fazer umas comprinhas já, pensando... Tô sendo aqui muito positiva. Nas minhas férias de verão, não são peças que eu vou usar agora. São peças que eu vou usar mais quando ficar mais quente, por aqui. Pra quem não sabe, eu moro na Europa, né? Eu moro na Irlanda. Então, aí, a gente tá torcendo com o calorzinho, com o verãozinho. Eu vou ser bem sincera, eu amo verão. Então, com certeza, os meus looks de verão são muito mais bonitos do que os looks de inverno. Não é uma compra muito grande, são só algumas peças. Mas, vocês vão ver aqui que eu peguei peças-chave pra eu poder montar outros looks, tá bom? Então, pra começar, eu vou começar mostrando pra vocês a peça mais básica, que é essa monjeans. Ela não tem nada demais. Porém, o que que acontece? Eu já até falei em outros vídeos que eu gosto de calça mais largona. E eu gosto. Só que aí eu comecei a perceber que eu só tava com calça muito larga. Até a monjeans, que sim, ela é pra ser mais despojada, mais largona, eu sempre comprava um número maior. Então, além da calça ser mais larguinha, ela tava ficando, assim, muito larga e tal. Então, é legal ter algumas calças largas, mas não todas. Então, eu comecei a perceber que eu tava sem calça básica, básica mesmo. Sem ser larga, sem ser nada. Uma calça mão jeans certa no meu corpo. Então, porque, assim, realmente, pra fazer um estilo, às vezes é legal ter uma calça mais larga. Mas, tem dias que a gente não quer fazer estilo de nada, só quer tá com uma roupa básica e ponto. Então, eu decidi pegar essa mão jeans basicona, realmente pra não ter erro, pra eu poder usar com blusinha curtinha, blazer, ó, eu gosto muito de blazer. Então, blazer, camisa, cropped, com tudo. Então, assim, mão jeans é muito essencial. Então, eu falei, quer saber? Vou levar uma mão jeans básica de tudo no meu número certinho. Com certeza eu vou usar muito. Até a etiqueta dela, uma etiqueta bem basicona. Então, assim, tô bem feliz com essa comprinha. Uma outra peça nessa linha também de básicos, que inclusive vou usar muito com essa calça também, decidi pegar... Olha que linda essa blusinha. Ela é bem basicona. Inclusive, ela foi bem baratinha. Ela custou 4 euros. Eu decidi pegar essa blusinha bem basiquinha, bem curtinha. Por quê? Porque também é parte daquele mesmo princípio. Eu sou uma pessoa muito colorida, né? Quem me segue, quem me acompanha aqui, sabe que eu sou uma pessoa extremamente... Vocês podem ver, né? O tanto que eu sou colorida. Então, eu tava sentindo falta de ter bases básicas, né? De ter peças básicas pra eu conseguir usar com esses meus blazers coloridos, minhas roupas coloridas. E também pra blusinha, né? Então, aqui num verão, eu coloco uma blusinha dessa, ou um shortinho, ou uma calça, ou uma saia, qualquer coisa. Coloco uma bolsa colorida, pronto. Já tô pronta, já tô chique, já dá pra também, ó, por exemplo, usar com lenço. Então, eu falei, nossa, essa blusinha aqui vou usar demais e tô bem feliz com ela. Ela é bem encaneladinha, achei ela bem confortável, sabe? Bem maleável, então eu tô bem feliz. Agora, uma peça bem polêmica. Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu sei que também tem gente que gosta bastante, que são os bucket hats. Gente, olha que lindo esse bucket hat que eu comprei. Eu achei ele maravilhoso. A cara do verão, da primavera. Então, achei muito, muito lindo. Olha que maravilhoso. Inclusive, pra usar com essa blusinha e a calça jeans aqui, ó, já deu um look. E isso que eu falo, legal ter peças básicas pra quando você tiver um acessório mais coloridão, dar uma equilibrada. Eu não tinha nada tie-dye. Então, quando eu vi esse bucket hat, eu falei, nossa, gostei das cores, gostei do tie-dye. Então, aqui tem várias tendências em uma só. E esse bucket hat custou 16 euros, então achei que valeu muito a pena. E com certeza eu vou usar muito. Inclusive, até já postei uma foto dando um spoiler desse vídeo lá no Instagram. E usei esse bucket hat. Tá demais. Deixa eu chegar pertinho pra vocês verem. Inclusive, as cores dele, além de ser cores, né, bem alegres, então ele predomina três cores aqui. O rosa, principalmente, né, que tá super tendência. O amarelo e o laranja também. Ai, sério. Tô apaixonada nesse bucket hat. Vou usar demais. O que vocês acharam? Já vai comentando qual sua peça preferida. E pra finalizar, comprei também uma peça que eu achei muito maravilhosa e que eu vou usar muito no verão. Se der verão, né, então vamos torcer pra que realmente o verão venha com tudo. Que é esse vestidinho rosa. Como eu falei, né, rosa ele tá muito em alta. Então, olha que gracinha esse vestido rosa. Ele é curtinho. Mas o que eu mais gostei, principalmente, é que ele é todo aberto nas costas. Então, ele fica, assim, super abertão nas costas. E eu amo costas abertas. Eu acho chique, eu acho sensual, mas sem ser vulgar. Então, por isso que eu gosto de costas abertas. Quando eu quero me sentir, assim, um pouco mais sensual, eu já coloco uma peça com as costas abertas. E eu já me sinto super sexy, realmente, sem ser vulgar. Sexo sem ser vulgar. Então, eu fiquei muito, muito, muito feliz com esse vestido rosinha. Ele é um cetim, né, e eu achei esse cetim de ótima qualidade. Eu gostei muito do toque dele. E ele é bem fluido. Ai, maravilhoso. Sério, vai ficar lindo demais. Então, essas foram as minhas comprinhas dessa vez. Me conta quais foram as suas peças preferidas, ou a sua peça preferida, ou qual dessas peças você não usaria. Vocês viram, né? Duas peças coloridas e duas peças básicas. Então, eu acho que foi uma boa compra aí, pra dar uma equilibrada. Me conta aí o que você achou. Qual dessas peças você ficou com vontade aí de comprar. E coloca aqui nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo, pra eu continuar trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal. Isso me ajuda muito, isso me incentiva muito. Me segue também no Instagram, pra estar ainda mais pertinho de mim. Lá eu posto tudo em tempo real. Te espero no próximo vídeo, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!